Achados do passado nos permitem obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estruturas das sociedades antigas. Independente de qual seja a descoberta antiga e em qual lugar foi encontrada, nós vamos buscar compreender ela. E hoje, vamos conhecer neste vídeo descobertas do passado realizadas no Brasil. Vem conferir! Neste vídeo iremos conhecer 8 artefatos arqueológicos mais importantes encontrados no Brasil. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8. Vestígios Milenares do Povoamento das Américas, Piauí. A Serra da Capivara, no Piauí, abriga vestígios milenares da história do povoamento das Américas. Lá você encontra as famosas pinturas rupestres que inspiram também a produção de artesanatos com cerâmica no sertão piauiense. A arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon diz que a Serra da Capivara concentra uma riqueza histórica, situada em quatro municípios do sudoeste do estado do Piauí. Foi criado então em 1979 o Parque Nacional Serra da Capivara, com o objetivo de preservar vestígios arqueológicos que atestam a presença do homem na América do Sul. Sob as gigantescas rochas, escondem-se pinturas e gravuras rupestres, consideradas formas gráficas de comunicação, utilizadas pelos grupos pré-históricos que habitaram a região há pelo menos 6 mil anos. A arqueóloga e pesquisadora Gisele Daltrine Felice destaca a importância desse parque para a história, pois é uma das maiores concentrações de abrigos com pinturas rupestres conhecida no mundo. Essas pinturas foram reconhecidas pelo Unesco em 1991 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Número 7 – Artefatos da História de Olinda, Pernambuco Foram descobertos em 2018 mais de 2.800 artefatos arqueológicos que preservam parte relevante da história de Pernambuco. Esses artefatos foram encontrados no local onde, a partir de 1535, foi estabelecida a primeira vila em Olinda, no Grande Recife. Entre os objetos encontrados estão fragmentos de faiança, louça, cerâmica, cachimbos de caulim, garrafas de vidro manufaturadas, material construtivo, ossos e metais como pregos e moedas. Os arqueólogos dataram esses materiais do século XVI ao XIX. Desde o início das obras na Cidade Alta, em junho de 2018, uma equipe de arqueólogos tem trabalhado de forma preventiva e cuidadosa nas escavações manuais, buscando preservar o patrimônio. Em alguns locais, foi necessário escavar quase 2 metros para encontrar algo, enquanto outros objetos estavam apenas 40 centímetros abaixo da superfície terrestre. A maior quantidade de artefatos foi coletada nas áreas do monte, Bom Sucesso, Guadalupe e Amparo. Número 6 Fóssil de Luzia, Minas Gerais A descoberta do fóssil de Luzia é um dos marcos mais significativos da arqueologia brasileira. O achado, com cerca de 11.500 anos, foi amplamente estudado pela comunidade científica desde os anos 90. No entanto, mesmo após extensas pesquisas, ainda existem controvérsias sobre a verdadeira aparência dessa mulher e seu povo de origem. O fóssil de Luzia foi encontrado em 1974 por uma arqueóloga francesa na Lagoa Santa, Minas Gerais. Posteriormente, em 1995, o antropólogo brasileiro Walter Neves recuperou o fóssil e deu-lhe o nome de Luzia, em homenagem à Luce, o famoso fóssil de Australopitheco com 3,2 milhões de anos. Luzia era uma mulher com cerca de 20 anos quando faleceu, e tinha 1,50 metros de altura. Neves sustentava a teoria de que ela se assemelhava aos aborígenes australianos e aos negritos de Nova Guiné, sendo bastante diferente dos indígenas modernos. Com base nessa ideia, o bioantropólogo britânico Richard Neave reconstruiu o rosto mais famoso de Luzia em 2003 que você pode ver nas imagens. Inicialmente, acreditava-se que a América havia sido colonizada em múltiplas ondas, com o nosso povo ancestral sendo extinto ou absorvido por outros grupos. No entanto, alguns antropólogos contestaram essa teoria, afirmando que o crânio de Luzia poderia ser classificado como um palio índio típico. Em 2005, uma pesquisa confirmou que Luzia se assemelhava aos atuais índios botocudos. Em setembro de 2020, um grave incêndio destruiu a estrutura do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde o fóssil de Luzia estava abrigado. No entanto, 80% do esqueleto foi encontrado e resgatado. Número 5. Achados na Lapa do Santo, Belo Horizonte. A descoberta de 39 esqueletos humanos com idades entre 8 mil e 11 mil anos, na região metropolitana de Belo Horizonte, está ajudando a redefinir o que se sabia sobre os primeiros brasileiros. O achado ocorreu na Lapa do Santo, uma pequena caverna no município de Lagoa Santa. São os ossos mais antigos do Brasil, e revelam que, ao contrário do que se pensava até agora, os povos que viviam no local, naquela época, eram complexos e tinham práticas funerárias altamente elaboradas. A descoberta é resultado do Projeto Morte e Vida na Lapa do Santo, uma biografia arqueológica dos povos de Luzia, coordenado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. De acordo com especialistas, os esqueletos desencavados são de idosos, crianças, homens e mulheres, todos com sinais de rituais mortuários. Alguns estavam queimados, outros pintados de vermelho e alguns combinavam crânios de crianças com corpos de adultos, ou dentes de uma pessoa com a arcada de outra. O que chamou a atenção, também, é que esses sinais variavam dependendo da idade arqueológica dos ossos. Isso pode significar que os povos que habitavam a região alteraram sua forma de tratar os corpos dos mortos ao longo do tempo. É uma descoberta inédita na arqueologia brasileira. Número 4. Pedra do Ingá, Paraíba Você já ouviu falar sobre a curiosa Pedra do Ingá? Este monumento arqueológico foi encontrado no estado da Paraíba, no Brasil, e fica localizado em um terreno rochoso que conta com diversas inscrições e desenhos rupestres entalhados em rocha. O nome da pedra é uma referência ao município de Ingá, onde ela está localizada. A pedra do Ingá foi chamada de Itacoatiara, palavra que vem da língua tupi e que significa pedra pintada. Este tesouro arqueológico existe desde os tempos da colonização portuguesa no Brasil. Segundo pesquisadores, essa formação rochosa ocupa uma área total de aproximadamente 250 metros quadrados. O monumento é formado por uma pedra principal, que constitui um paredão rochoso vertical com mais de 50 metros de comprimento e cerca de 3 metros de altura, e também por algumas formações anexas repletas de inscrições. Até hoje, os arqueólogos não sabem o significado dos desenhos, que aparentemente, retratam seres humanos, animais, frutas e constelações. Alguns estudos sugeriram que as inscrições encontradas na pedra do Ingá sejam semelhantes a desenhos achados no Chile, que teriam, supostamente, sido feitos pelos povos da Ilha de Páscoa. Para alguns arqueólogos, as inscrições da pedra são simplesmente ensinamentos que eram passados por anciãos às novas gerações em tempos remotos. Também há quem acredite que os desenhos rupestres tenham sido feitos pelo povo Inca, ou ainda por seres de outros planetas. A verdade é que, mesmo sem entender o significado do monumento, a pedra de Ingá se tornou um marco turístico na Paraíba. As imagens nas pedras mostram certamente informações importantes sobre a vida do homem pré-histórico. Número 3 Sambaquis, litoral brasileiro Os sambaquis são formações compostas principalmente por conchas de moluscos, criadas ao longo de milhares de anos pelas populações que habitavam as regiões litorâneas. Essas conchas eram descartadas após o consumo dos moluscos, acumulando-se em grandes montanhas. Embora os casos mais conhecidos estejam no litoral brasileiro, como em Santa Catarina, onde se encontram os maiores do mundo, há indícios de sambaquis também na Europa, América e África. A palavra sambaqui tem origem etimológica no tupi-guaraní, significando depósito de conchas. Os povos que habitavam as regiões litorâneas e contribuíram para a formação dos sambaquis são conhecidos como povos do sambaqui. Esses montes de conchas, também chamados de concheiros, podem atingir alturas entre 2 e 20 metros no Brasil, chegando até 100 metros de diâmetro. Alguns sambaquis têm datação superior a 5 mil anos. Vestígios de corpos humanos sugerem que os sambaquis também serviam como cemitérios. As escavações realizadas por arqueólogos nos sambaquis do litoral brasileiro indicam que esses montes também podem ter sido utilizados como abrigo temporário para as populações. Essa hipótese explicaria a quantidade de utensílios, restos humanos e vestígios de outros animais encontrados nas grandes montanhas de conchas. Possivelmente, os povos dos sambaquis deixaram de ocupar a região quando a população tupi-guaraní se espalhou pelo litoral brasileiro. No entanto, a ocupação das regiões costeiras continuou a evoluir. Número 2 – Coleção de Artefatos Arqueológicos – Maranhão Durante a execução de um projeto de construção, a MRV Engenharia encontrou uma coleção significativa de artefatos arqueológicos, totalizando mais de 100 mil itens, entre eles cerâmicas, utensílios líticos e conchas, além de 45 esqueletos humanos. O sítio arqueológico, localizado na Chácara Rosane, em São Luís do Maranhão, veio à luz após investigações que começaram em 2019. A análise dos achados arqueológicos revelou vestígios de várias culturas, desde a cerâmica ancestral do tipo mina, até evidências do período de interação com colonizadores europeus. O arqueólogo encarregado da operação de salvamento ressaltou a fascinante combinação de artefatos de eras distintas, sugerindo que o local foi palco de quatro diferentes períodos de habitação humana. A hipótese de um assentamento anterior ao Sambaquis é reforçada pela localização estratigráfica dos esqueletos, encontrados sob camadas de conchas. Testes preliminares de datação indicam que os artefatos têm entre 7.120 e 10.465 anos, um achado que promete novas perspectivas sobre a pré-história do Brasil. Número 1 – Tesouro do Brasil Colônia, Tocantins Uma descoberta surpreendente agitou a pequena cidade de Conceição de Tocantins, no estado de Tocantins. Um lavrador local encontrou um verdadeiro tesouro enterrado, enquanto procurava ouro na região. O achado consiste em um jarro repleto de mais de 200 moedas antigas do período do Brasil Colônia, datadas de 1816. A descoberta levanta questionamentos sobre a possibilidade de encontrar outros tesouros escondidos pela região. A prática de enterrar moedas era comum na época, considerando o alto valor que esses itens representavam. Muitas vezes apenas o proprietário sabia do paradeiro desses tesouros, que permaneciam esquecidos após a morte do detentor. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico realizará análises para determinar o valor histórico das moedas. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de oito artefatos arqueológicos mais importantes encontrados no Brasil. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima!